Décima edição do Baldas para o Pinhal, apenas possível pelo vosso magnífico e fantástico apoio, maltinha! Pô, rico de fazer, se calhar! Tenho que olhar para a câmera para ele. Opa! Pronto, não tenho que pensar que isto é vídeo, estás a ver? Tenho que estar a olhar para a câmera do Baldas para o Pinhal. Décima edição. Décima edição do Baldas para o Pinhal, apenas possível devido ao vosso fantástico apoio. Seguidores e seguidoras, fantásticos e fantásticas do Instagram de Nuance Podcast. Eu só, pá, eu gosto de te ter aqui comigo, porque tu és essa pessoa que tu, tipo, fantásticos porquê? O que é que eles fizeram? Diz-me uma coisa, diz-me uma pessoa que não chega que faça alguma cena de fantástico, ou que já fez alguma coisa de fantástico. Diz-me. E atenção, gregar-se na cama e não morrer não é uma coisa fantástica. Peraí, 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 peraí. Eu vou lembrar-me de alguém que já fez uma coisa mesmo fantástica. Esta cena de dizer fantástico e usar palavras que... Olha, 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 o nosso amigo Tiago é fantástico. Não é? Não é fantástico para ti o teu próprio amigo. É, é meu amigo, mas... Vamos lá ver uma coisa, pelas pessoas serem meus amigos não quer dizer que sejam fantásticos. Pronto. Caralho, mano. Vocês são todos uma merda. Não sou, também não disse isso, Francisco. Também disse isso. Para mim... Olha, são pessoas e se calhar fizeram coisas importantes. Tu não entende como o mundo é, mas... Para mim é preto e branco. Ou... Ah, ok. Eu sou super cinzente, bro. Super cinzente. Tu és... E até que ponto é que nós estamos a fazer esta brincadeira das perguntas e respostas? Sim. Nós estávamos, tipo, a dois segundos de pintar o cabelo... Eu pinto o bigode azul, pintas o cabelo azul. Estamos boa youtubers. Assim, à casa dos youtubers. Foda-se. Já estamos aqui na casa dos youtubers. Olha... Já temos quadros caros. Caralho que isto... Não insultes isto. Olha, mas sabes porque é que são fantásticos e fantásticas? Porque a Achader, cujo nome não sei pronunciar, ou o nick do Instagram, diz que adora ouvir-nos falar. Como é que se chama? Não sei. A-C-H-A-D-D-E-N. E disse isso? E disse que adora ouvir-nos falar. Uma pessoa de gosto. Adora ouvir-te falar... Adora ouvir-te e tu nem sabes pronunciar o nome dela. Que é tipo logo aí... Bro... Não. Não é? É, pois. Sim. Acontece. Eu não sou obrigada. Pois não és. Pois. Pois. Olha, o Bernardo... Isso é fácil. Não. É Bernardo Pardupu. É Bernardo na língua dos peixes. Fica atento. Poliglota. Ele fez bintelíssimo do podcast. Não, dá desculpa. E sabes o que é que o Bernardo diz? Diz. Que somos grandes. Somos. Agora já estamos ao mesmo nível, visualmente. Pelo menos. Pois. Não é francês que deixa... Mas tu... Eu gosto. Tu tens potencial. Em bruto. O teu potencial está em bruto. Tenho. Sim. Mesmo estando agora ao mesmo nível do que tu. Exato. Olha, o André Amorim é o primeiro que tem assim um comentário mais fogoso. Se pudesse entrar numa máquina do tempo e visitar um evento histórico ou pessoal qualquer, qual seria? Ok. Como é que ele chama? André Amorim. O André. Pá, eu, se tivesse uma máquina de tempo, estamos a falar que podia ir para a frente só? Ou só podia ir para trás? Podia ir para a frente? Pá, supostamente vais para trás. É um momento histórico. Porque é um evento que tu já conheces. É um evento histórico ou pessoal? Então, pessoal. Histórico não tenho assim muita curiosidade em conhecer nada que tenha passado assim. Sim. Pessoal, eu gostava de saber como é que estavam os meus pais na noite em que me conceberam. Eu gostava de saber como é que foi, estás a ver? Ok, ok. Se foi tipo amor, se foi só... Estás a ver? Ok. Se foi precoce. Precoce ou precoce. Sim, sim. Muitas coisas. Gostava a saber. Ah, espera. Ah, espera. Mas é para falar disso? Vão, não te faz. Dá-lhe, dá-lhe. A beleza disto é que dá para cortar. Sim, sim. Eu estava a pensar nos teus pais adotivos. Sim, estou a pensar nisso. Já, gostava de saber isso. Mas os teus pais biológicos devem ter sido... Mas lá está. Porque como... Imagina, o Nandinho e a minha Maria, minha querida Maria, na minha cabeça não existe. Eu não consigo... Apesar que já os apanhei no... Mas eles não fazem amor. Mas já os apanhei, mas era tipo assim... Ok. Não é eu apanhar aquela cena de... Tu tens a porta? Tu tens a porta? Tu tens a porta? Sim, sim. Olha. Como nós falamos aqui? Ok. Mais gostava de saber. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? O meu era... Pessoal. Também era a nível pessoal. Se não me engano não foi 15 de maio de 2015. Ok. Em que eu estava a comer um grande lanche. Na companhia de gente muito querida. E tinha um jogo de futebol marcado. Saí tarde do lanche. Saí cedo do lanche para chegar atrasado A um jogo de futebol Onde passados 10 minutos levei com uma bola no olho Que quase me fez ficar cego E que me obrigou a usar óculos para o resto da vida Podemos passar na edição no teu olho? Podemos, podemos Eu gostava de Revisitar esse dia Olhar só, ok Este é o drama que se vai passar Porque eu tinha uma viagem marcada, muito importante para mim Não pude ir, tive não sei quantos meses Em que não podia esquecer à noite E perdeste uma das melhores noitinhas do Porto Sim, sim, aquilo imitou-me muito Depois toda a gente achava que eu tinha andado à porrada Porque andava com o olho todo ensanguentado E tu não aproveitaste isso? Na primeira vez éramos putos Tinhas aquela cena que diz Andaste à porrada andei com 4 Sim, não, não se sintam putos Tinha 20 anos Mas pronto Pessoal era esse, histórico pensei em muitos Mas se calhar não Comparar com saber O que vai acontecer neste personagem que eu hoje em dia Conheço tão bem É interessante A Maria João Pergunta Mas eu também curti a bué Tipo a dinossauros Era tipo as duas coisas Pois é, sim Por acaso eu pensei Evento histórico Mas eu morria Imagina aí mesmo A CNS Tipo eu estava a ver de cima Ou eu estava tipo Eu acho que tu não estavas a ver Tu estavas a ver como espectador Então se calhar ia a dinossauros É uma merda assim Sim Morria com dinossauros A extinção A história grande extinção Ver como é que foi Ou tipo o Big Bang Ver como é que começou tudo Estás a ver? Ok, ok Eu acho O incesto da religião Ou a A cena natural da vida Por acaso há um evento de história Que eu queria muito Que eu já pensei Ver um discurso de Jesus Ok? Porque para mim Jesus foi Um influencer Um pregador Para mim Jesus foi o David Blaine Sim, exatamente Olhando Oi Começou tudo Exatamente Cura sexo Eu gostava muito De estar lá E perceber Mas sério Só um evento Em que eu podia estar Eu gostava de ter acompanhado O percurso Público Do Jesus Do Jesus Crystals Imagina que Jesus Tipo vinha outra vez à Terra Sim Ninguém se acreditava Que era o Jesus Pois já Acho que há filmes com isso É tipo o Ricardo Mas está maluco Manda o MD Fica todo tolo E agora é Jesus Está calado Se calhar ele anda aí E é um gajo todo sujo Se calhar já vamos Não na segunda Mas para ir na décima quinta Vinda de Jesus Pois se calhar Só que são todos Morrem num canto Qualquer Deixa-me só dizer Que a Maria João Pergunta Qual é o tema Sobre o qual não conseguem Mesmo conversar um com o outro Eu acho que não há nenhum Que eu tenha pensado Porque não há nenhum Que eu considere Que seja um tabu Se calhar há um tema Que possa surgir Que eu não queira Partilhar contigo Mas duvido Porque eu sou uma pessoa Muito transparente no geral E contigo ainda mais Porque me conheces Tão intimamente Pois é Pois é Eu estou a pensar E não tenho Nada especial Que quer dizer sobre isso Não há Há temas que acontece Nunca tínhamos falado Sobre criatividade Como falámos no podcast Sim há Mas já nunca falámos Mas isso foi mais Por simplesmente não ter surgido O meu menino Cláudio Pergunta Opinião sobre trap Mumble rap Queres falar tu primeiro Falo eu Posso falar Então fala tu A minha opinião sobre trap Mumble rap Mumble rap nunca fui fã Também foi uma coisa Que pouco durou Mas eu nunca fui fã Não entendo nada Até só que Consegues criar uma melodia Interessante com aquilo Mas esgotam-se Esgotou-se muito rápido Consegues criar uma melodia Interessante com tudo Que faça barulho Sim mas o Mumble é mais fácil Está aqui um engenheiro de som É verdadeiro Pergunta ao Liga Mas o Mumble é fácil É fácil no sentido Que tu não tens que respeitar A ortografia das palavras Tipo eu sempre achei Que o Mumble rap Era tipo Olha um gajo Foi tirar um diante Estava com a boca Toda fodida Ainda com a ingeção Estás a ver E depois Foi cantar uma música qualquer Imagina tipo Seite de cor Seite de cor Seite de cor Sim Mas tipo Depois de levar Uma ingeção Fodida nos queixos Ok Como é que é Mumble rap Pronto É uma boa perspetiva É uma boa perspetiva Pronto Não sei Não sei mesmo Como é que Acho que eu reajo A isso Estás à procura Da piada fácil Claramente Então O Cláudio O Cláudio Quer uma opinião Série sobre isto Acho que é incrível Acho que há espaço para tudo Claro que há espaço para tudo Eu posso não ser Trap Odiei ao início Estou com um bom rap Desistei quando veio aquela vaga Do que trap já existe há muito tempo E eu até gostava de algumas coisas Mas eu via aquela vaga Porque eu era um purista do hip hop Éramos Éramos puristas do hip hop Eu acho que a culpa foi das pessoas Que eu ouvia Eu seguia quando era mais novo Aí 16, 17, 18 anos E que diziam que hip hop era isto E que o resto não podia ser Exato Teve um canónico E depois eu eventualmente comecei a ler Claro E depois tipo não é assim Tipo há espaço para todos Estavam a proteger a sua tradição cultural Vamos dizer assim Pá, já Ou então tipo Não Não Olha, não Tentei falar com o Com o O nosso técnico de som sobre isso Que não se calhar não quiseram evoluir Estás a ver Sente-se bem É tipo Eu sinto-me bem a fazer ilustrações Agora não vou evoluir para um podcast Vou só ficar aqui Sim Eu borrei-me todo Mas vou só ficar aqui Estás a ver Não é mais por aí Olha, o Vicente faz outra pergunta difícil Eu tive muita dificuldade em pensar E acho que aquilo a que cheguei Não é muito interessante Qual é a mais mundana Das vossas desilusões Pá, eu vou dizer a minha Que é fraco Mas é assim É uma coisa É tão parva Porque eu Não é pela desilusão em si Mas é pela minha reação A este tipo de coisas Por exemplo Na semana passada Íamos para o Gobi E gravar o podcast Eu esqueci-me de deixar-vos em casa Eu fico tão desiludido comigo Por não me esquecer das chaves em casa Eu passo-me Duas semanas antes disso Sim, tu és pior Eu perdi um telemão Mas isso não é uma coisa mundana Isso é uma coisa mundana Fica desiludido contigo Porra Pá, esqueceste as chaves de casa Eu sei o que é, bro É minha Mas eu fico por excesso comigo mesmo Diz Perder tantas horas nas raciões Ok Por acaso não tem acontecido Mas quando acontece Chego ao final do dia Penso Porra Olha, boa Da merda Sim E aquela privilegiada É quando Quando queres ver uma coisa Por exemplo no Netflix E só sai no dia seguinte Desculpa, não percebi Queres ver uma coisa no Netflix Queres ver uma série Ou um filme E estás ansioso que aquilo sai E viste mal o dia Que estás quer a quarta e a quinta E ficas Mas isso é aquela cena do privilegiado Pois é Quem é que foi? Não sei se foi o C Não sei quem é que foi Que disse que A primeira vez Isto foi bem interessante Que achei bem interessante O que disse A primeira vez que eu descobri Que o ser humano Queixa-se por tudo e por nada Foi quando ele uma vez Apanhou um voo Já foi há uns anos atrás E que estavam todos sentados E de repente apareceu Tipo O comandante a falar A dizer Pronto E neste avião Vocês podem usufruir De internet Não sei quem não sei o que mais E o pessoal todo Ah internet Ai que fixe Era aquela internet grata Sim mas Não não era paga Tinha os poderes de usufruir Mas era a primeira vez Que toda a gente Daquele avião tinha Sim 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 E o pessoal estava Ai que fixe E de repente O avião nos colou O pessoal começou a usar Tipo Estava toda a gente A usar internet Acredito eu E de repente Houve um problema Qualquer técnico E o comandante disse Olha podemos ir me fazer desculpa Mas estávamos com problema De técnico E a internet agora já não dá E o gajo estava ao lado E ele disse Foda-se a sério E ele a pensar Mano tu não sabias isto Há 5 minutos Exato Tu estás chateado Para uma merda Que nem sabias E continua a saga semanal Do Castro contar Uma parte de um beat Do Jim Jeffries Ou do Louis C.K Acho que fazes E vou continuar E fazes bem Mano porque eu baseio Muito bem visto E é uma Eu não vou dizer que é meu Não claro Acho Ainda bem que não Porque depois as pessoas sabem Olha Eva pergunta o seguinte Uma palavra Faziam-se? Não é boa Tipo não é boa E também não é Gostei Gostei dessa confiança Não mas é assim Eu Eu fazia Eu fazia tipo Três semanas Mas assim A viver junto A estar três vezes por semana Uma vez por semana Não tipo Três semanas intensas Intensas? Que aí Iamos de férias Para as Maldivas Os dois? Não não Ficávamos tipo Num quarto só Só a pinar e comer ciclides Ah num quarto em Gondomar Ah qualquer merda Acho que era Mas depois tipo Mais do que isso Eu não Três semanas Epá Eu não aguento ficar com ninguém Três semanas Para começar Mas é isso Eu sou um amante apaixonado Ah pois Dedicado Se calhar não eram Compatíveis a esse nível Sem dúvida Um one night stand fogoso Sem dúvida Mas Pois Talvez Sem dúvida Envolvia álcool Envolvia claro Possivelmente Não queriam fazer sóbrio Filho da Hã? Hã? Não Não Envolvia álcool Porque nós os dois Gostamos muito de álcool Sóbrio Era o que eu ia dizer No dia seguinte Fazíamos aquele date Do dia seguinte Acordamos juntos Vamos tomar um brunch Aquele date arrependido Vamos tomar um brunch Não é nada arrependido Nunca tiveste O date arrependido Do dia a seguir Não é arrependido Não é arrependido Já é 3 da tarde Já é 3 da tarde Já é tipo Quero bazar Já também Já pode ter acontecido comigo Porque eu estava tão bem E se calhar Estás tão bem Que nem estou Por muito provavelmente Já aconteceu comigo Mas íamos ao brunch Depois víamos uma série De Netflix À tua escolha Ok? Mandávamos vir Mandávamos vir Mac Que eu sei que tu gostas E penso que o Mac Flurry Dá-me para dar aquele gostinho Na boca no final Exatamente Olha Grande dica Aquele broche gelado Bem bom Eva Muito boa pergunta Descobrimos coisas sobre nós A Malu Quer explorar o teu toque De aldrabãozinho Explorar o toque De aldrabãozinho do Castro Foi isto que ela escreveu Ok Sobe Como é que vamos explorar isto? Não sei Descobrou o que é mentira Das coisas que ele disse Sobre o próprio Aliás Podem tentar fazer A caça A castrada Sempre que acharem De gostar Às vezes exagerar A mentir A aldrabar um bocadinho Podem escrever E depois eu confirmo Se há ou não Eu vou dizer uma coisa Eu prometo que sou honesto Isto é entretenimento Ao contrário dele Entretenimento, sim No final Isto no final As pessoas estão Consumindo isto No final do ano No final do dia Isto no final do dia Isto é entretenimento Certo Se Eu estou a contar uma coisa Isto é que ele não está bem Não é bem assim Eu se meter uma coisinha Quem conta um conto acrescenta Quatro capítulos Exatamente Claro que sim O nosso amigo Nelson Tiago Fala de histórias Do Paredes E das Aseca E 30 Bartolos Em Sinfãs Todas estas histórias E mais algumas Que ainda serão Mencionadas aqui Para a frente Como por exemplo A de Trashfuck A de Pior Bad Trip E de acontecimentos A caricatos na noite Vão ser abordadas Noutras bolas para apinhar Mas podemos falar aqui Um bocadinho Assim A tua Pior Bad Trip Acho que sei qual foi Podemos deixar um teaser Minha Bad Trip Não foi a Mostardão Aí não Ficaste apagado Não foi 18 horas Para a vida mesmo Quando estavas a acordar Estavas com Com o olhar Absolutamente vazio E depois aterraste E não te levantaste Durante 12 horas Posso só dizer Posso só contar Tipo a única A última coisa Que eu me lembro Desse dia Foi eu estar sentado Num banco Da Kalzberg Ah porque Nós fomos ao museu Da Kalzberg Dynken Dynken Desculpa Eu estava sentado A olhar para o teto Está muito mal Mas eu juro-te Eu pensava que os meus queijos Estavam em Portugal Estava tipo na Holanda Mas eu não sentia os queijos Tu estavas na La Holanda Na La Holanda E de repente Olha a última coisa Que eu me lembro Antes de tipo Fechar Foi tipo fazer assim E ver a tua cabeça A entrar assim De repente A rir Estás a ver Tipo que é aquele meme Do Kevin Hart E eu pronto Está aqui o chico E tu contaste-me Nesse momento Que achavas Que estavas Num estádio de futebol Porque aquilo simulava Um banco de suplentes E tinha imagens De estádios de futebol Aliás O museu da Kalzberg Era a Dynken Desculpa Era o patrocinador oficial Da Champions League Pronto Portanto A minha pior bad trip Foi simultânea Ou tornou-se A minha melhor trip De sempre Mas isso vou contar Em fórum próprio Que foi em Los Angeles Isso é sempre dos estrangeiros Não, isso é Um capítulo Mas eu acho que seria interessante Tu abordares essa cena E vou Mas com uma pessoa especial Que vamos ter aqui Eventualmente no podcast Que é o gajo Estava lá Era fixe Era fixe Era fixe Descobrir esse gajo Mas não Tchau